Jogo dos estilos, jogam Dani, Gustavo e Elidio, por favor, na frente. Como que funciona esse jogo? Eles vão improvisar uma cena, sempre quando eu apertar a campainha, eles vão congelar essa cena e vão ter que trocar o estilo do que está acontecendo na cena. Quais são esses estilos que podem ser nessa cena? Por favor. Espera aí, espera aí, calma, um de cada vez. Emo, pera aí. Musical, pera aí. Ficção científica, tá. Faroeste, bíblico, romance, pera aí, novela mexicana, cinema mudo, pode ser comédia, eu achei que é um insulto, porque a peça é de comédia. A gente está tentando fazer isso, é uma indireta, o cara não gostou. Para começar, o tema vai ser uma dessas frases que vocês colocaram na caixa antes. O tema da ação vai ser Quero picles. Quero picles. É o tema. O tema é Quero picles. E começa agora. Bem, bim, bim, bim! Eu e minha esposa temos uma reserva. Por supuesto! Nossa, você me trouxe num restaurante espanhol! Faroeste. Que chique! É, minha querida, eu não podia te trazer num lugar... Mas, querido, aqui não é onde vem o perigoso Billy Joe? Meu amor, o Billy Joe não... Musical. Não entra por essas bandas há muito tempo, Billy Joe... Billy Joe, Billy Joe não entra mais, Billy Joe não entra mais... Billy Joe, Billy Joe... Bíblico. É ele! É ele! Billy Joe, o Messias! Agora não sou mais Billy Joe, sou Bíblico Joe. Bíblico Joe! Bíblico Joe! Coríntios! Vale! Comer... Não é nada, Billy Joe! Comer! Comeremos! Comeremos! Mas... Convertiré vuestra comida... Em pé! Emu! Emu! Em peixes... Comam! Em concluído... Una... Porque eu quero picles! Eu quero picles também! Eu quero picles também! Os peixes morreram! Os peixes morreram Billy Joe! Os peixes são só serem que querem nadar e muita falta do sanguinhos! Cadê a louca? Cadê a louca? Cinema nudo. Novela mexicana. Claro, agora entendo por que se está mirando dessa maneira. Ele não está dublado, querido! Ficção científica. É porque ele vem de outro planeta, meu amor! Agora tudo faz sentido? Sim! Billy e Joe veio até aqui nos mostrar o peixe de outro planeta e por isso ele não é dublado! Puuuuh! Amor, são teletransportes no teatro? Que incrível! Amor, eles são muito evoluídos... Cala da boca! Ela não é seu amor, ela é... Oh meu Deus! Uma espada de picles! Amor, eu vou sacar o meu nabo! Amor, eu vou sacar o meu nabo! Amor, eu vou sacar o meu nabo! E agora eu vou sacar o meu nabo!